Música Não tenho voz de sapinho, minha boca era boa Se abraço machucado, mataria uma pessoa Se paixão enlouquecesse, vivia falando a sua Eu, paqueiro, as calocas, mas me amaro na sua Quando estou com o meu amor, parece que o tempo voa Já ganho um beijo e abraço, mas nunca a gente doa Pronto da mulher amada, pode até cair na rua Eu, paqueiro, as calocas, mas me amaro na sua No braço dessa viola, tô levando a vida boa Ganhando uma mãe, dinheiro e o amor de uma pessoa Fazendo um peço de amor, a mulherada montou Eu, paqueiro, as calocas, mas me amaro na sua Para jogar no meu time, só exclui gente boa Convoquei mulher bonita, lei da presa ao aleboa Mas manjo deixei de fora, avenido da patroa Eu, paqueiro, as calocas, mas me amaro na sua ыл Work E aí 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 E aí